Os alunos do Criad Penha foram conhecer o Museu Aeroespacial, localizado em Sulacate, e ficaram fascinados ao se depararem com a história da aviação militar. Esses jovens, que nunca imaginaram chegar perto de um avião, se mostraram muito entusiasmados e curiosos com cada detalhe das aeronaves. Vale a pena conferir. O sonho de voar alto na vida está sempre presente nos jovens em busca da ressocialização. E visitas dessa natureza incentivam e estimulam muitos adolescentes a transformarem suas vidas. Como o acesso à cultura e ao conhecimento pode ajudar na ressocialização dos jovens? Primeiro que oferece uma primeira oportunidade, muitas vezes, como você mesmo pôde ver, e que nunca foi ao museu, desconstrói uma ideia equivocada, que museu é uma coisa chata, e estabelece, se você percebeu na visita, contatos também com outras pessoas comuns. Hoje, hoje, sem estar cumprindo medidas, teve uma senhora, teve um outro rapaz. Isso tudo oportuniza essa vivência, que muitas das vezes eles não fazem. Até nós mesmos, que moramos no Rio de Janeiro, muitas vezes não vivenciamos. E isso aproxima a gente, não só do nosso estado, do nosso município, da nossa história, da nossa identidade. E essas coisas eu acho que auxilia. Por isso a Adicel pensou nessas atividades, mesmo porque eles estão também na idade de alistamento. Então desconstrói também a ideia do militar que entra na comunidade para poder auxiliar a pacificação, isso, aquilo. Também é um trabalho, eu acho, de fazer uma boa mídia também da Força Militar, que é porque você viu que nos atendeu com toda a educação, com uma gentileza incrível, tanto da guia, como também dos outros militares que nos serviram café, suco. Então, isso para eles, eu falo, ué, não é a ideia que eu fazia. Assim, nós também temos o Forte Copacabana marcado para com eles, com visita guiado, que tem relação, você viu que a história daqui, dos 18 do Forte, tem o brigadeiro aqui, está sendo também homenageado e é o patrono dessa unidade militar, né, o brigadeiro. Então eles vão fazer ponte também de conhecimento. O que você achou do comportamento desses james? Nossa, eu preciso dizer alguma coisa? Comportamento excelente. Sentiu perguntas, curiosidades, fizeram perguntas para a sargento, né, Verônica. E como qualquer adolescente, o que tem aqui dentro, como é que é isso aqui, de quando é, é muito antigo. Perguntas de curiosidade de qualquer adolescente, que são o que eles são. É verdade. Qual a parte da visitação que você mais gostou? A parte da visitação que eu mais gostei? Eu acho que eu gosto, não sei se é porque eu sou professora, a parte da história em si, que você vai vendo a mentalidade do ser humano, como criou os balões, a ideia, quer dizer, exercitando a mente, né, o raciocínio para uma coisa do bem. E a triste história de Santos Dumont, que pensou uma coisa a favor da humanidade, quando viu sendo instrumento da sua criação da guerra, e ele não aguentou essa verdade. Muitas das vezes, nossos adolescentes não aguentam determinadas verdades. Eu acho que isso cala lá dentro do aspecto sensível, também que a gente pode, não está isso no objetivo do passeio, mas a gente alcança tantas outras coisas, no nosso imaginário, na nossa afetividade, né, e eu achei que foi um sucesso o passeio. Para finalizar, o que você diria para incentivar outros eventos como esse? Olha, não desistam e não acreditem que eles não gostem do belo. Eles precisam conhecer o que é belo, o que é bacana, porque ninguém conhece se não provar. Então, esse cardápio de visitações que a Diceu está promovendo, é por acreditar que o belo deve ser mostrado. Vamos entrevistar agora um dos jovens do Criade Penho, que vai dizer como é que foi a experiência do dia de hoje. O que você achou? Hum, achei maneiro. Primeira vez que eu venho aqui, não conhecia. Foi bom e foi interessante conhecer alguns tipos de avião, que nós só vemos em filme, televisão. E hoje eu tive oportunidade de ver pessoalmente. E queria repetir se tivesse oportunidade, né, para poder conhecer, até mais poder chegar em casa e falar do que eu vi, do que eu aprendi. E é isso. Você já tinha ido em outros museus? Como é que foi a experiência? Esse é o primeiro que eu venho. E gostei bastante. Não, quando eles falaram desse passeio, eu nem quis muito, mas quando eu cheguei aqui, eu gostei de ter vindo. E espero repetir de novo. Mas não pela unidade, eu venho sozinho. Qual parte do passeio que você mais gostou? Na parte que nós veio conhecer os aviões. Muito interessante. Saber que muitos desses, como defenderam nós na Segunda Guerra Mundial, que daqui pra frente, espero que não tenha mais, que possa, sei lá, dar demonstrações ainda do trabalho deles, que é muito interessante também. E cada dia é mais melhorar, não piorar. Tchau. 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 Tchau.